Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Bom, pessoal! Sem ser caso, estamos aqui de volta para mais um vídeo! E desta vez estamos aqui com mais uma corrida! Pixelmon! Com o canal do AJ com os olhos certos, desta vez. E aí, seus top! Finalmente estou enxergando melhor aqui o AJ! Finalmente, agora temos que ir ao médico do cabelo! Ah não, deixa o meu cabelo, velho! Mas foi tu que disseste! É verdade, mano! É verdade! Temos que ir ao médico do cabelo, porque o cabeleireiro cortou tu o cabelo mal, então vamos ter que ir ao médico do cabelo. Sim, sim! Resolvendo esse porra! Então vamos ter que ir ao médico do cabelo, vamos ter que ir ao médico da fala também, porque tu andas a falar muito mal. Tu trocaste as palavras todas, né, AJ? Eu não fico trocando as palavróis. Oi? Oi! Oi, Pedro! Oi! Tudo bem, Pedro? Olha! Ahm... Sabias que o AJ precisa de ir ao médico da fala e precisa de ir ao médico do cabelo? Sério? Sim! Aham! O Pedro, você viu que eu operei meus olhos, Pedro? É, o Pedro aprou os olhos! O Pedro... O AJ aprou os olhos, mano! Sério, mano? Sim, agora finalmente já não tem aqueles olhos todos bugalhados assim para fora. Nossa! E o pessoal tem que comentar aí muito se querem que a gente vá ao médico de cabelo. É, comentem muito se querem ir ao médico de cabelo. Hashtag médico de cabelo, pessoal! Hashtag médico de cabelo! Nossa, médico de cabelo! Hashtag médico de cabelo! E agora vamos ver este nosso mapa Deixa eu ler, deixa eu ler Eu quero ler Eu quero testar meus olhos Antes de ler as palavras Pelo amor de Deus, deixa-me mostrar o mapa Tá bom Como vocês podem ver Hoje nós estamos num mapa De corrida bem diferente Hoje nós temos uma corrida Meio que misturado com escadona É uma coisa bem louca Mas olhem só que bonito Este mapa está, está muito fixe Está bem simples, em volta e etc Está bem simples, não temos caça ao tesouro Não temos Como é que se diz? Sorteio, também não há Mas, mano, é na raça Vamos ter que ir na raça mesmo, naquilo que nos vier Com os Lucky Locks de 100% E depois fazermos esta meio que Entre aspas escadona Fazermos isto tudo, andarmos por toda a escada Matarmos todos os treinadores Até o level 70 Como sempre E vamos ganhando Rare Candies Dependendo de cada nível De cada um dos treinadores Que conseguimos derrotar Ganhamos 5 Rare Candies E no level 60 ganhamos 10 E depois Aqui temos o nosso Armaldo Para podermos fazer a reza ao Armaldo Temos que fazer a reza ao Armaldo Obviamente Não pode faltar E depois temos aqui A nossa Master Ball Aqui depois deste parkour gigantesco Porque se nós caímos do parkour Vamos ter que começar desde o início Então vai ser muito difícil Mas pronto Para mim No caso Porque o AJ consegue sempre passar Não sei como Mas pronto Continuando Apanhamos aqui a Master Ball E depois temos aqui O nosso Ginásio Que também está muito bonito Está muito bonito mesmo Ficou muito fixe E agora sim Vamos ler as nossas placas AJ Tu leis a segunda linha Eu vou ler a primeira Está bem? Está bom Olá Cásio E participante Entre parênteses AJ Meu nome é Diogo Marques E fiz este mapa Para a corrida Espero que goste Obrigado Pelo teu mapa Muito obrigado Diogo Ficou muito muito fixe este mapa Está muito bonito E agora sim O AJ vai ler As próximas linhas Manda um Está salvado Está salvado Está salvado O está salvado É de Luke e Pixelmon Pessoal Não se esqueçam Vocês não podem pedir Quer dizer Podem pedir um salve Mas não vão levar Com um está salvado Aqui No Corrida Pixelmon Porque isso é uma coisa especial Só do Luke e Pixelmon O que foi AJ? Eu quero ler Você fala demais Eu não gosto mais de você Vou ler Logo me esquecendo Ponto 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 Mano Eu quero ler os meus pontos Os pontos são para mim Ponto 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 Tô tentando ler a placa aqui, ué! Tá bem, então lê, vá! Pedro! Usa aí os teus poderes telepáticos pra leres esta placa aqui, vá! Tem muita coisa escrita! Não é essa, mano, não é essa, seja ali! Oi Carlos, tudo bom? Sou seu fã, moro em Minas Gerais Tenho 15 anos Ele traduziu! Ele traduziu, Cássio! Ele traduziu a placa! A placa que supostamente não tem nada e nós sempre lemos Ele conseguiu dar o significado a essa placa, mano! O Pedro tem uns poderes telepáticos que são muito bons, eu não sei nem sequer se diz telepático, mas não interessa É assim mesmo que eu vou dizer Bom, vamos começar a abrir os nossos ultiblocks 3 e 3, 2, 1 e menos 1 e menos 2 menos 3 Já comecei, já comecei Também eu! Também eu! Oi! Também eu! Também eu! Também peguei 2 lendários Veio um templo, mano! Veio um templo! Ah, lendário level 8 Ah não, vou jogar 3 Consegui Não veio um... Mano, eu tenho muita má sorte, mano É sério, já veio um lendário templo É um templo lendário Vai, lendário, lendário, lendário Ah, veio um Diancy level 30 Lendário, 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 lendário... Epa! Boa! Guys, agora que eu lembrei que faltou um PC ali e dois healer Já põe, já põe, já põe, já põe, peraí Deixa-me capturar aqui os pokémons Deixa-me capturar aqui isto vai ser útil agora Eu acho, acho eu, espero eu que seja, né? Porque não tenho lendários Já que eu não tenho lendários Eu vou ter que utilizar estes... Opa, lendário! Só que eu não tenho Red Candies, mano Assim complica a vida Assim complica a vida Jota, como é que... Oi! Como é que tá os teus pokémons aí? Olha, eu... Não sei se eu tô bem hoje, mas Mas... Normalmente eu estaria pior, entendeu? Não! Pode parar de pegar lendário agora, tá bom? Em look block normal, mano Em look block normal, após É, em look block que ninguém te perguntou Tá bom Tá bom, mano Não tem problema, não te preocupes Eu vou conseguir ganhar na mesma, vais ver Eu vou conseguir ganhar na mesma Hoje eu ganho Hoje eu ganho, mano Ontem ganhaste, mas hoje eu ganho É... Que tu o que? Que eu não sou bom, que eu perco Que eu nunca vou ganhar Mas eu ganhei uma esses dias ainda, não ganhei Ganhaste ontem, não foi esses dias Foi ontem Esses dias ontem que eu quis dizer Esses dias ontem Só eu ganhei estes dias ontem Já foi uns dias atrás, mas foi ontem Foi ontem Eu não lembro as coisas, cara Assim ó, eu simplesmente não lembro, tá? Só, o AJ tem 3 dias que não dorme Neste momento Nesse momento? Nossa! Ele tá há 3 dias que não dorme já Não sei porque, ele decidiu que não vai dormir mais É tipo... É um... Ele diz que é o poder dele Agora Ele é tipo... É meu poder, exatamente É como se fosse o super-homem Mas não é o super-homem É o super-AJ E ele agora... Só que aí é mais bonito, né? Não, mano Primeiro tens que operar esse cabelo Tens que ir ver a operação do cabelo primeiro Fazer a cirurgia... Tá muito preconceituoso com o meu cabelo, sabia? Mas é verdade, mano! Tens que ir a essa operação aí do cabelo Fazer a cirurgia do cabelo Depois fazer a cirurgia da fala também Que é pra ver se... Se ficas com outra voz Ou não sei Imagina, acho que faz a cirurgia da fala e ficas com outra voz, o AJ Eu acho que eu não vou gostar muito não Eu acho que assim... Imagina, eu começo a falar Ó, eu vou imitar o que talvez seria, tá? Não sei se pode ficar assim pra sempre Vai Só falar de caralho a tua voz Nossa senhora Não, eu acho Eu gostaria que fosse assim, cara Não, não, assim não Mas se ficasse... Dá pra ficar mais bonita, mano Porque neste momento tá feia a tua voz Você acha que tá feia a minha voz? Nossa, minha voz é uma bonita Não, não é Desculpa, não é Tá O cara não gosta de mim, gente Eu não gosto Isso... Isso... Isso tens razão, mano Tenho que admitir Snorlax Ganhei um Snorlax, mano Ganhei o Pedro, pessoal Ah... São pai Ganhei o Pedro, pessoal Ganhei o Pedro, aqui Ganhei o Pedro Pedro gigante GIGANTE É o Pedro de 2005 Pessoal Eu não vou capturar este lendário Que é um Terracion que está a level 2 E não vou capturar este Virizium que também está a level 2 Não vale a pena Estes lendários sempre vêm neste nível Eu não sei porque mas tudo bem Vai Cara eu acho que estou pronto O que? O que Pedro? Me dá dinheiro Se eu te dou dinheiro? Não mano não tenho Vou precisar de juntar uns likes Para poder fazer a operação ao AJ É verdade Sabia que na verdade deu um problema Mas isso a gente pode deixar quieto O pessoal que viu o vídeo lá Sabe qual foi o problema que aconteceu no final da minha cirurgia Mas Quando a gente foi fazer Se vocês querem saber qual foi o problema que deu na cirurgia Do AJ vão lá ver o vídeo Vou deixar um card aqui em cima Vai Então o pessoal que sabe deu um problema lá É E era para ser 6 mil likes Ele acabou pedindo outra coisa e tal Para fazer a cirurgia É Mas eu espero que o médico de cabelos ele seja melhor né mano Não fique cobrando outras coisas não É também é verdade né Se bem que nós erramos também no médico Então esse aqui foi o problema Eu tenho quase certeza que era aquele cara Não sei É sério? Quase sério Aham aham Ah se calhar não sei mano Ele falava assim Igual assim Igual assim Igual assim Eu vou falar uma coisa assim meio estranha Parecia um villager mas não era um villager É um villager mexicano Um villager mexicano mano Tá ok Deixa eu ver aqui os meus pokémons Já vê se estão mais aqui Cara eu vou contar 1,2,3 e... Começou Não, não começou mano desculpa Não começou Desculpa mas não começou não Pessoal eu hoje vou ganhar outra vez com o meu Ho-Ho Eu tenho que ganhar com o Ho-Ho O Ho-Ho vai ter que destruir a equipa Vai 3... 2... Quê? Vai! Vai a Jota! Vai a Jota! Ai eu não consigo começar Não consigo começar Mas o problema não é meu Esse problema não é meu É que eu tava... É que eu tava clicando errado Vai a Jota! Meu Deus! Peraí! Eu tenho um evil tal level 10 mano? Ah não sei mano Tenho lendário Tem mesmo Ah se bem que a gente vê lendário todo dia level 2 É também é verdade Então também não é assim muito... Muito estranho Vai! Então é no seguinte já Ah tu também já tava filha da mãe Ah latrão Seu latrão Nem vem Não vem começar a falar desse negócio de aí Seu latrão Ah mano eu tô sem ataques que prestem mano Não dá Não posso usar o Mewtwo assim pessoal Eu vou ter que usar o Deoxizes Deoxizes Vai Deoxizes Vai! Ataca! Super Power! Isso! Eu preciso matar aqui já o level 20 pessoal Vai! Eu tenho que acelerar Quillava Quillava não sei como é que se diz Ok take all Vai Só vai Vai Cásio Vai Tô level 30 Cásio Também eu tô no level 30 já Ninguém te perguntou Cásio Por favor não fala assim comigo Também ninguém te perguntou Não sei pra que é que tu falaste Eu acho que o pessoal perguntou Eu tava lendo o comentário aí O pessoal perguntou Não Cala a boca eu perguntei Cásio Nossa Eu não gosto mais do Pedro na moral Eu pensava que tu ias ficar mais Ficava do meu lado né Pedro Mas pronto Não você não mexia mais pros seus dias? Mentiroso Olha o mentiroso A dizer que tem que cortar o cabelo todos os dias Mano eu tô aqui todos os dias O Pedro corta o cabelo todos os dias pessoal Não fala assim Cásio É a cada dois dias Mentira Ele corta o cabelo todos os dias pessoal TODOS Não há um que não falhe Eu gosto do cabelo do Pedro Nossa senhora Pois também Tu tens o teu cabelo bem feio Tens de cortar o mano Tens de ir lá no Ô Lucas J Tens de ir lá no Não gostei do Cásio mais ô Pedro Você gosta do Cásio Pedro? Que? Eu gosto do Cásio mano Você gosta? Mano eu tô muito difícil Tá muito difícil as batalhas aqui mano Tá ginhando Eu tô de boinhas Eu tô de boinhas Porque eu não sou ruim que nem alguém aí Nossa senhora O que eu tô a fazer mano Eu vou ter que fugir da batalha E curar os meus pokémons Mano os meus pokémons tão muito cocós mano Mano o Cásio acho que nem é bom né mano Pelo amor de Deus Ajota ajuda-me vem cá Preciso da tua ajuda Ajota Oi Eu tô fazendo o meu aqui Oi AJ Tudo bem Deixa eu ver como é que tá o Regigigas Eu acho que eu vou com o Regigigas mano É vai eu vou pro Regigigas Regigigas Eu sou o Cásio Regigigas mano Meu Deus eu sou muito burro Uuuu Que é que o Cásio tá falando Ha 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 Aham Falou Cásio Vai 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 approval Vairauen Eu jogo de reg域나 Tu acha que vais me ganhar Vai ver o que vai acontecer agora Vai ver o que vai acontecer agora mano Eu vou seguir Nossa, tu já vais para o level 50 Travou tudo aqui Nossa senhora Eu ainda vou no level 40 Nossa, não tem a vida Para matar o Togetic Vai Eu não consigo matar o Togetic Nossa, os ângulos não morreram Não estou a brincar, não consigo matar o Togetic Estou a tirar tipo 3 de vida Usa outro pokémon Estou com o level 80 Usa outro pokémon Tá bom, vou usar Olha, pior que eu tirou mesmo Obrigado, já tens bom Nossa, eu tenho que ensinar o caso Claro que tens que ensinar Claro que tens que ensinar Fogo Qual é que é o problema de não estás a ensinar? Tens problemas de não estás a ensinar pokémon? Agora Olha lá se tens problemas agora Acho que o caso não gosta de mim, Pedro Briga, briga, briga Vai, próximo O caso está se achando, né? Eu acho que o caso fica se achando, mano Sério, todos os dias Trouxa, Jota Cala-te Para de sofrer, Jota Cala-te, Pedro A Jota está sofrendo Tá sofrendo Vai Pronto Crash Grip Isso mesmo Crash Grip Vai com o Crash Grip Estás em que level, Jota? Estou no level 60 Nossa, não tirou o vídeo Não responde, Jota Tu estás a brincar, mano Tu estás a brincar comigo, mano Pelo amor de Deus, mano Vai Pelo amor de santa Eu hoje estou mesmo mal, pessoal Como vocês podem notar Eu hoje estou mesmo com muita maçã Hoje? Você sempre está ruim em casa Nossa senhora Ô, Pedro Participaste no início do vídeo e ficaste calado Agora faz a mesma coisa, se faz favor Nada bem Pai, o que é que eu estou a usar ricover a perder tempo? O que é que eu estou a fazer da minha vida, meu? Ô, Jota, ajuda-me, Jota Jota, preciso da tua ajuda Agora ele quer minha ajuda a ser exigente Vem cá, Jota Você é amigo Eu tenho que voltar logo, logo Mas é que eu estou... Nossa, estou muito mal aqui nessa batalha que eu estou Tens que ser amigo, Jota Fogo Tu não és meu amigo Vou ficar devendo Vou ficar devendo Vou ficar devendo Estás bem ou estás mal mesmo nessa batalha? Estou mal Tenho que voltar Nossa senhora Bom, vamos lá ver se eu consigo me safar aqui, pessoal Ele me congelou, mano Vai, pelo amor de Deus Não Que run, mano Ah, morreu o tiranitar Ok Vai O que é que eu uso? Eu vou ter que dar um run Eu vou ter que dar um run Não dá Não dá Pokémon Não consigo, pessoal Eu vou ter que usar o run também Vai, run, 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 run Temos que fazer a reunião da... de curas do Pokémon É, mano Vem cá, vem cá, Jota Preciso da tua ajuda O que você quer? Preciso que me expliques Preciso que me expliques Mano, porque é que tu foste embora quando eu cheguei, mano? É, porque eu não vou ficar aqui e perder para você de novo Mano... Perder para mim de novo? Quero ganhar, mano O pessoal não aguenta mais me ver perdendo Não E fico falando que eu vou sempre perder Que eu sou ruim Só aguenta ver-te a perder Não aguenta ver-me perder a mim Mano, eu não sei se este ataque é bom Peraí The more the users outweights the target Heavy body Não, 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 não Deixa tarde, não foi mal Não quero saber Agora eu tô indo bem Agora eu tô indo bem Olha, tu fizeste o caminho todo ou andaste a voar? Que voar? Eu tô no survival Tá, eu tô só a perguntar, mano Vai que nem Nossa, o caso não tá pensando mal de mim, não tá? Claro que tô, mano Claro que tô Não vem com essas aí Vai Com essas historinhas Agora sim, mano Agora eu rebento este tipo inteiro, mano Qual que é? Agora eu rebento esta equipa inteira Não quer saber Vai Ah, mano, Crash Grip deixou de dar dano, por quê? Mano, esse seal é muito forte, mano Nossa senhora Revenge, vai Revenge, não tira vida Vem cá Vem cá Ah, eu perdi Perdi o meu Rage Gigas Estou já brincando, mano Perdi o Dialga, mano Eu botei aqui no sal Meu Deus, tu tá chupado que eu tava queixado o quê? E tem um Dialga e tem mais um monte de Pokémon aqui Tá Ninguém liga Ninguém perguntou nada O pessoal liga sim Ninguém tu perguntou nada O pessoal liga sim O pessoal liga Tá bem, mas ninguém perguntou, mano O caso não fica falando Tá, pronto Vai Vai Vai, pessoal Nós conseguimos Ancient Power Dioxys Nossa senhora, aguenta Aguenta Vai, vai 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 Isso Sacred Fire Vai, meu Deus Boa 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 Vai, Sacred Fire Isso Mata o Roger and Roller Mata o Roger and Roller Isso, pronto Agora preciso aqui de Trash Vai Mata o Drampa Mata o Drampa Isso Mata o Drampa Boa, matou o Drampa Ok Vai Mata esse Voltorb Isso mesmo Com o Trash Só com o Trash Só com o Trash Vai Isso Boa Tem que fazer a reza Mataste 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 Ah, mentira que tu conseguiste matar, mano Eu tô fazendo a reza Eu não vou conseguir, pessoal E o AJ Nossa senhora Fazer o parkour Tá já consegui fazer o parkour? Ah, mentira que tá já consegui fazer o parkour, mano Pronto Yeah AJ venceu, pessoal Eu venci Mas aí você tem que vir aqui Porque nós vamos fazer uma última batalha, né? Você tem que... Não quer saber Não quer saber Caso eu perder Eu Finalmente eu ganhei Todo mundo ficava falando Ah, mas o AJ Hoje realmente correu muito mal, pessoal Fogo Os meus pokémons estão muito cocós, mano Nem com level 100, mano Não tiram vida, sei lá Não entendo Estão bem cocós, mano Tem um Deoxys Que até tá bom Tem um Ho-Ho Tem um Tiranitar Tem um Regigue A equipa tá boa, mano Não entendo Eu tô sendo muito noob Ou não sei, mano Hoje Tomei-me com má sorte Não dá Hoje tomei-me com má sorte Eu acho que é o caso, mano Acho que o problema é o jogador Hoje Hoje a corrida tá mesmo horrível Bom, pessoal Acontece Acontece Nem sempre podemos ganhar tudo, pessoal Exatamente Talvez você não tenha tido sorte Na hora de buscar Ou de pegar os pokémons É, é Qualquer coisa Sei lá Pode ter sido qualquer coisa Eu agora acho que consigo vencer já Agora troquei de ataque Mas estão a ver Porquê que um Giga Impact Tira tanta vida num ataque E num segundo não tira, mano E acontece isto com qualquer Olha isto, mano Não tira vida Deixa eu tirar vida Pronto E é assim E é isto que me tem acontecido Com quase todos os pokémons, mano Sempre Nossa Senhora, mano Payback Vai, payback Mata esse Drampa Vai logo, mata o Drampa Mata essa bosta Vai A cada ataque que eu dou Tira menos vida Eu não sei se é Algum problema com o Regigigigas Eu não sei o que é Mas agora eu vou conseguir Pronto, já matei o level 70 Estão a ver, pessoal Pronto, agora Arnaldo Tu não fizeste a reza? Eu fiz O que é que tu disseste? Eu não ouvi nenhuma reza Ah, mano É uma reza secreta, mano Mano, tu estás de brincadeira Que tu não fizeste a reza, mano Ganhei Eu fiz a reza Mas eu fiz diferente Pessoal, o AJ não fez a reza Eu ganhei, pessoal Eu fiz diferente Ganhei Pessoal, digam nos comentários Quem ganhou Aliás, primeiro digam aí Se o AJ fez a reza Se o AJ não fez a reza Digam quem ganhou Eu fiz Eu ainda falei Estou fazendo a reza aqui, ó Acácio Mano, disseste assim Estou fazendo aqui a reza Não rezaste Eu rezei Fiz agora um... Fiz a reza Eu fiz um pouquinho diferente Fiz um pouquinho diferente Mano, mano Só que se você não prestou atenção Eu não posso fazer nada Pessoal, pessoal Diga nos comentários O que vocês acham Se realmente o AJ fez a reza e ganhou Ou se eu ganhei Porque o AJ não fez a reza É obrigatório fazer a reza, mano Se não fizeste Eu fiz, eu fiz Eu fiz, eu fiz Não fizeste, perdeste, mano Eu fiz Para, cara Vai, ataca Vai, AJ Então, os teus pokémons O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, mas eles só... Eles foram bons só na hora de... Que era pra ser bons Então, esses pokémons, mano Estavam aí a ser bons e não sei o que Agora na batalha estão todos os cocós, mano Agora tu mata assim pra um ataque, mano Todos os pokémons O que aconteceu? Vai, AJ Foi palco Foi tudo, mano Então, o que aconteceu? Você pegou eles no momento desprevenido É isso É isso Olha isso Estão todos a morrer, mano Olha, olha, olha Olha, olha Ah, o Ho-Ho é sacanagem, mano Também sou burro Usar o Secret Fire com um pokémon d'água Num burro Mesmo o Ancient Power Não é pra estar usado Não sei pra que que eu pujo o Ho-Ho, sinceramente Mas, ok Não foi mal Vou levar o Ho-Ho Ou talvez não Ou talvez sim Ou talvez sim Ou talvez sim Psychot Shift Acho que não tira vida É Valeu Nossa Senhora Mano, tu não vai virar o jogo, mano Estás a ver? Estás a ver aquilo que me estava a acontecer? É isto que me estava a acontecer nas batalhas, mano Grandes pokémons, grande a loucura E não tiro vida nenhuma com nenhum deles É uma coisa que não faz sentido, mano Ah, mano, tu tens um Fiona ainda E também d'água Meu Deus do céu Vai, Manafi Olha isso Não tiram vida, mano Nenhum pokémon Estás a ver o que eu me estava a queixar? É isto Estou vendo, estou vendo Mas é que você... Nossa, casa Eu não sei se você é muito bom ou não Mano, tu não estás a dizer isso, a Jota Estás a dizer isso Eu estou indo bem uma vez, né mano É que eu estou feliz Nunca vou bem Estás a acabar muito Estás a achar o melhorzão da vila Eita, minha vida recuperou E desrecuperou E recuperou Estás a ver? Eu não entendo, mano Não entendo, mano Ah, tu usaste aqua ring Ok O aqua ring é normal que recuperes Um bocadinho da vida Sempre Pronto, mas o filho vai morrer Também não tens nenhum ataque para me tirar a vida Não Não tenho mesmo O que deu foi Ah, mano Estou triste Agora acho que atacaste e tiraste vida Pronto, tá, tá Ganhou, né Boa Agora ganhas um ataque bom, né? É Boa, maná É isso mesmo Mas foi por pouco, mano Batalha muito acirrada, velho Sério É, mais ou menos, mano Ainda me faltavam dois pokémons Três pokémons, mano Ainda É Por causa que eu perdi os meus tops, mano É Na última luta Sim, tá bem Eu também fiz a última luta e não perdi o Regigigas Né, Jota? É É isso aí, Cássio A verdade é que a Jota conseguiu chegar aqui primeiro Ou seja, ele pegou a Master Ball primeiro Ou seja, supostamente Eu sou o melhor Supostamente Ele ganhou Mas é supostamente Porquê? Porque eu não vi ele fazer a reza ao Ormaldo Então diga nos comentários Se a Jota fez a reza ao Ormaldo Se ele não fez a reza ao Ormaldo Isso significa que o Cássio é o vencedor desta corrida Digam aí nos comentários Eu acho que isso tudo é por causa do a Jota ter o cabelo mal cortado Ó, eu vou ler um comentário aqui Eu vou no médio de cabelo Logo, logo Eu posso ler um comentário que o pessoal acabou de comentar? Não, seu vídeo ainda não saiu Ele saiu sim Eu tô vendo agora os comentários aqui Não saiu Ó, eu vou ler Estão a ver? Isto é problema por causa do cabelo Nós temos que operar o a Jota Temos que cortar o cabelo a Jota com o médico do cabelo, pessoal Ele tá a ficar maluco por causa disso Não pode ser Não pode ser Deixa o meu comentário, Cássio Não vou deixar porque não existe comentário nenhum Eu quero o meu comentário Tá, qual é que é o comentário? Vá O a Jota ganhou É verdade É sério, eu acabei de ler, mano Tá, pessoal Digam aí nos comentários quem é que vocês acham que venceu Deixa o vosso like Partilhem muito este vídeo por todas as vossas redes sociais Não se esqueçam de comentar muito, 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 muito E é isto, pessoal Tchau, Pedro Acho que ele já foi embora, né? Ele já foi, né? Ele já foi embora Bem chato Tá, pessoal, é isto Até a próxima Fiquem bem Tchau